Boa noite a todos, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e proporcione o bom desejo do seu coração. Estar no ar, mais uma edição da oração da minha noite. Estamos aqui com o irmão Costa de abençoar a sua vida e levar a você também uma breve palavra de fé, ao de ter uma certeza que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai sim lhe abençoar. Graças ao nosso Deus, muitas pessoas que acompanham a nossa programação têm sido abençoadas. Pessoas que têm se reencontrado com Cristo, pessoas que têm encontrado a Jesus e têm alcançado a bênção, o poder e a virtude de Cristo Jesus. Então, acredito que nesta noite o Senhor vai lhe abençoar. Eu acredito que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai proporcionar o bom desejo do seu coração. Peço a você que desde já prepare o seu copo com água, nós vamos daqui a pouco fazer esta oração e vamos consagrar esta água, aonde ela será um veículo do poder de Deus e que fizer uso desta água com certeza vai ser abençoada. independente do problema, independente da dificuldade, independente da contrariedade, vai alcançar sim o benefício, a bênção, o poder e a virtude do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes, como eu disse, eu vou trazer uma palavra de fé ao seu coração. Há muitas pessoas que, infelizmente, elas se entregam aos seus problemas, elas se rendem aos seus problemas, elas se curvam diante das suas lutas. Problemas e dificuldades vão existir na vida de todos. As pessoas, elas sonham com o mundo ideal. O mundo ideal para as pessoas, elas não enfrentarem lutas, contrariedades, dificuldades, não ter problemas financeiros, não ter problemas espirituais, problemas sentimentais, problemas de saúde, familiar, mas isso faz parte da vida do homem. O que nós temos que aprender é administrar toda esta situação e não permitir com que nenhum problema nos faça ser derrotados. Todas as lutas que nós venhamos passar a enfrentar, nós somos capazes de vencer. Talvez você estar agora passando a pior fase de sua vida e diz, mas pastor, como é que eu vou vencer esta situação? Pastor, eu já fiz de tudo. Eu já busquei em todos. Eu já corri para lá, para cá, eu já falei com um, com outro, minha vida não muda. Mas saiba que se você buscar ao Senhor Jesus, de fato e de verdade, você se entregar para Ele, você abrir o seu coração, você usar a sua fé, Jesus Cristo, Ele vai sim te ajudar. Jesus Cristo, Ele vai sim abençoar a sua vida. Ele vai transformar a sua realidade. Por que eu digo isso? Porque pessoas piores do que você já chegaram na igreja. Com a vida totalmente destruída, com a vida totalmente acabada, pessoas desacreditadas pela família, pela sociedade. E hoje são pessoas honradas, pessoas abençoadas, pessoas desenganadas pela medicina. Hoje são pessoas que testemunham da sua cura, da sua libertação. Então, existe sim uma mudança. Existe sim a possibilidade de transformação. Agora, para isso, nós temos que nos posicionar na nossa fé. Então, primeiro você tem que entender que Jesus Cristo é o único que pode te ajudar. Você fazer de Cristo a fonte de sua força, você buscar a Ele de fato e de verdade, você se entregar a Ele e usar a fé. Você não pode deixar com que o problema venha fazer você desacreditar do que Deus pode fazer. As pessoas, elas precisam entender que a fé de crer na existência de Deus, a fé de crer na existência do Senhor Jesus, é diferente da fé de receber a bênção e o milagre de Cristo Jesus. Crer na existência, qualquer um crê. A Bíblia diz que os demônios, eles acreditam e estremecem por conta disso. Então, nós vemos que uma boa parte da população acredita em Deus, acredita no Senhor Jesus, acredita no bem. Mas isso não vai fazê-las serem abençoadas. O que vai fazer você ser abençoado é realmente você acreditar no que Ele pode fazer. Só que como você vai acreditar se você estiver apegado ao seu problema? Se o problema lhe convenceu de que você é uma pessoa fraca, uma pessoa derrotada, uma pessoa que não vai ser feliz. Tem gente que colocou no seu coração que ela nasceu para viver amargurada. Eu nasci para sofrer, pastor. A única explicação que eu encontro para mim é que a minha vida está baseada em sofrimento. Olha como o diabo consegue convencer as pessoas. Por mais problemas que você esteja vivendo, passando, enfrentando, saiba que Jesus Cristo pode mudar toda esta situação. Ele pode reverter todo este quadro e você ser, de fato, abençoado em nome do Senhor Jesus. Então, se posicione. Pastor, e como é que eu me posiciono? Usando sua fé. Usando sua fé em Cristo Jesus. Dizendo, eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. A próxima vez que eu for fazer uma consulta, a próxima vez que eu vou fazer um exame, eu vou ter um resultado positivo. O médico vai me liberar dos medicamentos. O exame vai comprovar a minha cura. A próxima vez que eu entrar em contato com o advogado, aquela situação que estava amarrada, ela vai estar desamarrada. Alguma coisa vai ter melhorado. É essa atitude de fé que nós temos que tomar. Agora, se de repente você permite com que essa angústia, com que esse problema, com que essa luta, essa dificuldade, venha dominar a sua fé, venha impedir de você acreditar que realmente a vitória vai chegar, seu espírito vai estar prostrado. Salmo 121 diz, Eu elevo os meus olhos para o monte, e da onde virá o meu socorro? E o próprio salmista responde, O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Talvez você estar aí, nessa mesma situação, você olha para um lado, olha para o outro, você diz, Quem é que vai me ajudar? Meu pai não me ajuda, meu amigo não me ajuda, fulano não me ajuda, as pessoas que estão à minha volta, elas não me ajudam. Quem é que vai me ajudar? Olhe para o alto, olhe para Cristo, e pode ter a certeza que em Cristo Jesus, você vai conseguir a vitória. uma certa pessoa, ela ficou frustrada, porque não recebeu a ajuda de alguém. E olha que comentário ela falou, Ah, pastor, eu só tenho Jesus por mim. E você precisa de mais de quem, se não for do Senhor Jesus? Eu só preciso do Senhor Jesus, eu não preciso de ninguém mais. Jesus Cristo, Ele é o suficiente para abençoar a minha vida, Ele é suficiente para mudar a minha história, mudar a minha realidade, e me tornar abençoado. Por isso, amigo telespectador, não deixe se frustrar, não deixe com que essa luta, essa dificuldade, essa contrariedade, tire de você a fé que em Cristo você pode vencer. não proste o seu espírito ao problema que você está enfrentando. Olha o que diz aqui Provérbios, eu gosto muito, mas muito mesmo desse versículo. No capítulo 24, no versículo número 10, diz o seguinte, Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se diante da angústia, se diante do problema, se diante da dificuldade, se diante da contrariedade, a gente se mostrar frouxo, fraco, sem força, sem ânimo, sem coragem, nós não vamos ter forças. A minha força será pequena, a sua força será pequena. A gente olha para a história de Davi e Golias, por exemplo, homens mais fortes do que Davi tinha, homens preparados, homens habilidosos na espada, na lança, na flecha. Agora, por que ninguém quis lutar contra Golias? Porque o espírito deles estavam prostrados. Já o espírito de Davi estava vivo, vivo na promessa, vivo do que ele era para Deus, o que Deus era para ele. O problema existia, eu não estou dizendo para você que o seu problema não existe, que a sua dificuldade não existe, existe. Problemas todos nós passamos e enfrentamos. Agora, o que nós não podemos é permitir com que estes problemas, eles venham frustrar a nossa fé. Ele venha nos tornar a ser fracos, frouxos, ao ponto da gente desacreditar que Deus pode nos dar a vitória, ao ponto de nos levar a desacreditar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você se mostrar frouxo ou fraco no dia da sua angústia, sua força será pequena. Levante sua cabeça, olhe para Cristo, tenha certeza, a sua vitória, ela vai chegar. deixe aqui esta mensagem e agora eu quero orar por você e pedir ao nosso Deus que te fortaleça, que renove suas forças e que, com certeza, tudo vai dar certo em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Pegue o seu copo com água e vamos agora falar com o nosso Deus. feche os seus olhos, Senhor Jesus Cristo, Tu és a nossa fonte de força, Tu és aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, toda a virtude para nos abençoar. Abrindo o Senhor uma porta, quem fecharia? Ninguém, Senhor. Agindo o Senhor, ninguém impede. Então age agora, manifesta agora do teu poder, da tua virtude, da tua unção sobre a vida destas pessoas e venha proporcionar a cada uma delas o milagre e a bênção que elas precisam. Senhor Jesus, ajuda esta pessoa que até está incrédula diante do seu problema. O problema tem sido tão forte para ela, o problema tem dominado tanto a mente desta pessoa que ela não consegue acreditar, mas que o Senhor venha dar forças que o Senhor venha agora fortalecer, iluminar a vida desta pessoa e venha tirar, Senhor, todo e qualquer mal que porventura existisse. Eu determino em nome de Jesus Cristo todo o mal, toda a maldição, todo atrapalho, todo o engano, toda a obra de Satanás que tem se levantado contra estas vidas que seja agora repreendido, amarrado em nome do Senhor Jesus. Todo e qualquer mal, retire-se agora, em nome do Senhor Jesus, saia, suma e desapareça, em nome de Cristo Jesus. assim, eu te abençoo, e eu abençoo e consagro esta água para que ela seja um veículo do poder de Deus e que fizer uso dela, seja grandemente abençoado. Assim, eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças ao Senhor Jesus. Pode tomar-te sua água. Graças ao Senhor Jesus, estamos chegando ao final de mais uma edição da oração da meia-noite. Quero aqui fazer um convite especial a você a comparecer o nosso Tempo 7. Fica localizado aqui na cidade de Arapiraca, Lagoas, na rua Benjamin Freire de Amorim, 118, no bairro Brasiliana. Temos reuniões todos os dias, pastores também para atender você, para conversar com você, para orar, abençoar a sua vida. Para mais endereços, você pode ligar no 82352110. E quero também dizer que especialmente aos domingos, às 19 horas, às 7 horas da noite, uma palavra especial com o pastor Marcelo Oliveira, presidente do nosso ministério, que vem abençoar com uma bênção maior. É uma reunião de bênção maior e tenho certeza que a sua vida será grandemente abençoada. Então, nos procure, nós estamos à disposição a orar com você, a voltar à sua luta, a enfrentar junto com você os seus problemas. E creia que o milagre vai acontecer. Forte abraço a todos, que a graça e a paz de Cristo estejam na vida de todos. Seja Cristo ao sempre!